E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo eu vou estar mostrando como você está melhorando o contraste da sua imagem de dentro do aplicativo Evacute que é um editor de vídeo simples para você estar utilizando dentro do seu celular então se liga no vídeo até o final, mais ou menos se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele celular que é para você estar contribuindo e ajudando a família JTEC Phone bom, vou estar vindo até o aplicativo Evacute aqui no meu dispositivo, logo em seguida seleciono aqui aquele meu vídeo para estar fazendo, para estar melhorando o seu contraste em seguida venho até a opção que tem aqui embaixo de ajuste e aqui dentro procuro por contraste, seleciono a opção de contraste e apenas ajusto aqui o contraste da imagem do meu vídeo arrastando tanto para o lado esquerdo, para o lado direito, dependendo do formato que você quer deixar, da qualidade, aí você que decide então logo após você ter exportado aqui, logo após você ter conseguido melhorar aqui o contraste, apenas exporta aquele seu vídeo da melhor forma possível que você quer desejar então é uma configuração e uma função muito simples de você estar utilizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone